Após três anos da tragédia no Parque Rodoviário, começam as obras de construção das casas das famílias que foram atingidas. Ao todo, 63 famílias devem ser beneficiadas, entre elas, 32 que ficaram desabrigadas após a tragédia ocorrida em 2019. O Raimundo Lima está ao vivo lá no Parque Rodoviário e traz agora os detalhes para o nosso telespectador, como vai ser esse trabalho de reconstrução, como é que vai ser esse trabalho de retomada, né? Porque, olha, 2019, a gente está em 2022, tivemos uma morte, não é isso? Tivemos uma morte lá, casas foram destruídas, foram devastadas, foi uma noite de terror lá no Parque Rodoviário, que foi a noite, né? Daí foi noite, madrugada, enfim. Raimundo Lima, prazer tê-lo aqui, meu amigo. E como é que é o cronograma aí dessas obras, ou seja, vamos começar e qual o prazo aí para a conclusão, para que finalmente essas famílias possam ter suas casas de volta? Boa tarde, Douglas, boa tarde a todos. O cronograma estabelecido pela Prefeitura é que essas casas vão ser entregues em abril de 2023. Mas, segundo Isaac Menezes, que é superintendente da Saad Sul, não vão ser apenas as casas, vai ser feito aqui todo um projeto habitacional, que inclui uma série de outras obras. Eu vou deixar que ele relate o que vai ser feito aqui para essas famílias que foram desabrigadas por conta desse acidente. Inicialmente, a gente pode garantir que vão ser construídas 63 casas, né? Isso mesmo. Boa tarde, Douglas, a todos os telespectadores aí do dia. Bom, primeiro nós vamos explicar aqui, melhor contextualizar essas obras. São duas empresas contratadas. Uma vai executar a construção de 63 unidades habitacionais. E a outra vai executar a urbanização do canal do Parque Rodoviário, que vai contemplar desde um passeio no entorno de uma lagoa que nós estamos criando lá embaixo. Vai ter iluminação, acesso a todas as vias. E ela vai até a Via Sul, que é conhecida também como Estrada da Alegria. Vai ser também construído um anfiteatro lá embaixo. Tudo isso com investimento da urbanização do canal. E a soma dos dois recursos, 63 casas mais a urbanização, serão investidos aproximadamente 8 milhões de reais. Agora, essas obras, essas famílias beneficiadas, são todas aquelas famílias que passaram por aquela situação de desabrigamento lá durante aquele acidente que ocorreu lá naquela época. Todas as famílias desabrigadas estão contempladas aqui nesse projeto ou mais alguma ainda resta ser beneficiada? Não. Todas as famílias vão ser atendidas de uma forma ou de outra. Diversas famílias tiveram as casas reconstruídas, outras recuperadas. E dessas, todas que sofreram algum tipo de dano, tiveram uma perca maior das suas unidades. São 32 famílias. Elas vão ser direcionadas a essas 63. A restante das famílias que vão receber essas unidades são provenientes de outros programas sociais ou de desapropriação referente a alguma outra obra. A própria Via Sul, logo aqui embaixo, que estamos em obra, precisamos fazer algumas desapropriações e essas unidades vão receber essas casas. E outras referentes a, por exemplo, habitações irregulares em uma área de ocupação, de área não edificante, lá na linha das festas na Santa Luzia. Retiramos as famílias. Elas estão em algum programa social do município e irão receber também unidades. Então, no total, são 63. Dessas, 32 são as que faltam ser contempladas por algum tipo de programa ou benefício do município. Agora, só para a gente reforçar, quando é que elas vão receber esses imóveis? Também para que fique claro, nós temos duas obras paralelamente. Então, a primeira empresa, que é a da urbanização, ela está fazendo todo esse trabalho de terraplanagem que vocês estão vendo nas imagens. Nós vamos fazer todos os platores, a abertura das vias, pavimentação, com essa empresa. Então, à medida que terminarmos a etapa do cronograma de finalizar os platores com essa empresa, começamos com a segunda empresa, a parte da construção das unidades. Então, somando os dois planogramas, a nossa previsão é de que a obra termine em abril de 2023. Abril de 2023. Ou seja, vai ser feito também todo um trabalho urbanístico aqui para beneficiar essas famílias. Justamente. Essa parte de urbanização, ela é toda englobada. Vai ter também abastecimento de água. Nós vamos tomar uma moradia digna, não apenas a construção da casa. Vai ter a pavimentação, todo o sistema de recolhimento de lixo, acesso facilitado a meios de saúde, segurança pública. Esse que é o que compõe a moradia digna, não apenas a casa. Tá certo. Então, Isaac Menezes, muito obrigado por suas informações. Vamos esperar que esse cronograma possa ser cumprido e essas famílias finalmente voltem a ter essas habitações. Douglas. Obrigado Raimundo, obrigado Superintendente pela participação aí com as informações do Parque Rodoviário. São famílias que perderam as residências, perderam efetivamente, não aquelas que as residências foram recuperadas ou foram, enfim, de alguma forma receberam algum benefício, parcialmente destruídas, ou tiveram pontos específicos. Aí são famílias que perderam realmente as residências.